Eu vou começar a preparar o trato Essa laca do 40kg aí eu não vou dar nada dela agora não Porque ela fica tirando e o leite ela vai comer Ela tem joada demais depois de branco Roberto, boa tarde Fala Paulinho Tudo bom? Tudo beleza, Paulo Como é que tá a expectativa aí? O gato tá dando leite de acordo aí? Paulinho, graças a Deus ela vai tudo certinho Correndo bem A galera muito boa Atendimento, nota mil Recepção top aqui Graças a Deus ela vai tudo correndo bem Deus abençoe e ganha o melhor, né Paulo? Com certeza Você tá preparado pra ganhar? Ganhar ou perder? De qualquer maneira estamos concorrendo Concorrendo só com a amica Roberto, dá pra você ler o leite que a vaca já deu aí? Por favor na tela aí Primeiro dia Paulinho Rapaz, não sou leite ainda não Mas ontem ela passou um pouco de 30 Ela tá na categoria 30, tá explorando O primeiro 9, 9, é quilo? 9, 910 Primeiro ordem, segundo ordem deu 10, 860 Terceiro deu 11, 660 E a quarta? Não, a quarta já é hoje de manhã Agora vamos tá partindo o segundo ordem Você vai tá filmando nós aí 11, 655 já é de hoje de manhã Isso É isso aí, Roberto Lá da comunidade terceira Com a vaca de colidado Vaca de cabeceira Por isso que nós falamos Lá da comunidade de seiscentos aí E aí? Tem cidade? Vem buscar Tem dois facas Tem dois facas E aí? Olha pra lá aí Se eu não tiver a capa E aí? Fala aí? Fala comigo Beleza, menino? E aí? Tá dando uma poxa Tá dando uma poxa Demais Mexeu com as vacas Levou? Não pode levar mais Vamos dar aquela olhada Tchau, tchau É isso aí Roberto representando A vaca pretinha São Francisco Cazabel Comunidade de Seixeiras Categoria 30 quilos Roberto Pereira Lima Lá da comunidade de Seixeira Por isso que é boiado É vacado de cabeceira Né, Roberto? Pronto de bola, Maulinho Tão cuidando do gado aqui Tá na hora do trato Vamos lá, Maulinho É isso aí Boa sorte Bom trabalho pra vocês Bola pra frente Bola pra frente Que atrás vem gente Vamos nessa E o vaqueiro Vando também Expôs 2022 E o vaqueiro Alvando Canta uma moda Pra as vacas Canta mais leite Vai tocar a dor de viola Fazer Tem que tocar a música Pra as vacas Soltar o leite mais rápido Valeu, Roberto Um abraço Valeu, obrigado